Oitavo ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Pessoal, vocês irem lá no roteiro das avaliações. O nosso gênero textual é mini-reportagem. Nós temos a reportagem, que é um texto maior, um texto grande, e a mini-reportagem, que pode ser um pouco mais resumida, por isso. E também tem lá especificando, lá nessas páginas que eu coloquei, que é mini-reportagem. E o conceito de mini-reportagem é um gênero textual expositivo. A cálcio desenvolve extensamente um tema de interesse geral. Ela pode ser sobre pessoas, lugares ou um sucesso concreto. E vocês sabem que a reportagem é bem maior do que a notícia. Ela aprofunda bem mais, ela vai em busca de fatos antes, durante e, às vezes, até o depois mesmo da reportagem. Então, uma reportagem bem maior, é um texto, aliás, bem maior, que ele traz os fatos bem mais detalhados, ao contrário da notícia. A notícia já vai direto ao ponto e mostra o que aconteceu no momento. A reportagem não, ela aprofunda bem mais, Ela traz coisas em detalhes, ela procura entrevistar pessoas para poder produzir. Então, mini-reportagem é basicamente isso. Tá bom? Vamos aqui em algumas características desse gênero. Vocês sabem que tanto na reportagem, como na mini, como em notícias, né? Que são textos jornalísticos, nós temos a manchete, o título auxiliar, o live e o corpo. E também tem imagens, outras tem infográficos, tá bom? Mas o que, o principal mesmo, que não pode faltar, são essas características aqui. A manchete é aquele título bem grande, chamativo, que fica bem no início do texto de vocês. Olha só como ele é caracterizado aqui. Compõe-se de frases curtas e objetivas. Apresenta-se em letras de maior destaque, visando despertar o interesse do leitor para o que se pode se quer comunicar, tá? Então, só lembrando, é aquela letra grande, chamativa. Não é aquela grande, extensa, maior do que tudo. É um grande maior do que o tamanho do texto normal, tá? E ela vem ali resumindo aquela ideia principal que você vai abordar. E geralmente, ou em todas as vezes que vai se desenvolver um texto como esse, precisa ser um título que chame a atenção do leitor, né? Que desperta o interesse, a curiosidade. Então, você precisa ter objetividade, clareza e usar frases curtas. Então, tem que saber chamar realmente a atenção do leitor. Um título auxiliar, esse título auxiliar, ele é um complemento do título. Ele vem logo abaixo. É como se fosse um subtítulo, tá? O título e logo abaixo, um subtítulo. Mas, é chamado de título auxiliar e em outros textos, ele é caracterizado também com outros nomes. Complementa o título principal, isto é, qual o título principal? Manchete, né? Aquele título bem grande, chamativo. Com o objetivo de aumentar o interesse do leitor pelo conteúdo da notícia, reportagem, mini-reportagem ou, nesse sentido, texto jornalístico. E, pessoal, esse tipo auxiliar, ele vai resumir também um pouco da ideia que será apresentada, tá? Então, ele já é, a letrinha dele é um pouco menor, um pouco menor, até porque ele fica abaixo do título. E quem precisa ter o destaque, não é o título auxiliar, é a manchete, tá bom? Esse título auxiliar, ele vai resumir as ideias. Mas, quem precisa ter o destaque, é a manchete. O laide, né? Esse laide é aquele primeiro parágrafo do texto de vocês. Mas, ele precisa conter as informações principais, as informações primordiais do texto de vocês. É necessário que, nesse laide, contenha os questionamentos, né? Para que o leitor já entenda de cara o que vai acontecer com quem, quando, onde, como, porquê, né? E, aí, olha só o que ele coloca aqui. Constitui o primeiro parágrafo, né? Que eu já disse a vocês. Que apresenta, de forma resumida, aspectos relevantes da informação sobre a qual o texto tratar. Respondendo a questão como. Coloquei aqui, né? O que, como e quando. Então, é necessário. O que eu preciso me organizar. Quando eu estiver produzindo a minha mini reportagem, eu preciso saber se no primeiro parágrafo eu respondi o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, como, onde e porquê. Então, precisa ter o local, precisa ter a data, precisa ter o nome dos personagens. Aqui, também, nesse texto jornalístico, há um personagem, há um espaço, ele não é um conto. Esse personagem que eu falo, são as pessoas que estão ali participando. Tanto da reportagem, como da mini, né? No caso, que é o que nós estamos falando. Tá certo? Então, eu preciso já colocar nesse primeiro momento. Aconteceu com quem? Foram com os policiais? Não. Foi com quem? Foi com o empresário? O que que aconteceu? Eles estavam fazendo o que? Quando foi? E como foi? Eu não preciso me estender, né, bastante aqui nesse primeiro, não. Eu preciso ser objetivo. Eu preciso resumir, eu preciso saber, mostrar, aliás, para o leitor o que aconteceu. Então, esse slide tem esse objetivo, mostrar de cara o que foi que aconteceu. Para o leitor não estar perguntando, ah, mas com quem aconteceu isso aqui? Quando foi que aconteceu? Então, eu já preciso deixar claro no meu primeiro parágrafo. Então, manchete, título auxiliar, lá de primeiro parágrafo. E aí, vem o corpo da notícia, né? Que é onde vai desenvolver toda a mini reportagem. Então, consiste no texto desenvolvido, com apresentações mais pormenorizadas dos pontos relevantes ao assunto tratado. Vocês estão lembrados que aqui no iniciozinho, quando eu iniciei o nosso gênero, eu disse a vocês que reportagem ou mini reportagem é um texto, né, que ele é mais minucioso. Ele vai na profundidade dos fatos, diferente da notícia, que é uma coisa que acontece ali, um fato que acontece ali, relatou, né, e colocou ali o básico. Reportagem não, ela vai além, ela pesquisa, ela vai fazer entrevista, ela vai atrás dos fatos. Então, por isso que é pormenorizados, porque nós temos detalhes de informações, tá bom? E aí, também, tem as referências que você precisa colocar lá embaixo, né, de onde, quem foi que produziu essa reportagem. E só lembrando, também, que no corpo da notícia, à medida que eu colocar a entrevista de alguém, a fala de alguém, eu preciso especificar com a aspas e aqueles verbos de sende. Vocês estão lembrados, que é o verbo de sende, que eu utilizo em mini reportagem, em reportagem, em texto dissertativo, dissertativo argumentativo. Aquele verbo, falou fulano, né, que é o nome da pessoa que eu vou utilizar. Falou ministro da educação, citou ministro da saúde, ou segundo ministro da saúde, ou eu uso ele no início ou uso ele no final. É o verbo que eu vou enunciar, eu vou mostrar, dizer que alguém vai falar no meu texto. Por que que eu uso isso? Pra certificar que as minhas ideias estão corretas. Eu não estou falando coisas erradas, então, eu preciso colocar a fala de um especialista pra poder deixar as minhas ideias mais certificadas e mais seguras também. Tá bom? E aí, vocês podem colocar imagens, né, falei no início, e o infográfico, né, também pode colocar pesquisas, porcentagens e tudo mais no texto de vocês. Levem em conta as seguintes normas. Aqui são algumas regrinhas que vocês precisam saber, né, pra poder construir, pra poder produzir uma mini reportagem. Os fatos devem ser expostos com rigor e objetividade, sem que haja opiniões pessoais sobre elas. Esse tipo de texto, ele não aceita aquela opinião pessoal, é um texto mais direcionado à terceira pessoa. É um texto que você vai produzir, mas que você não pode se colocar. É diferente da entrevista, né, entrevista não, entrevista dependendo do contexto, né, que nós temos entrevista de várias formas. Algumas entrevistas, sim, pode ter o eu, mas nesse caso aqui, de reportagem, de notícia, de mini reportagem, que é isso aqui, vocês não podem estar se colocando, evitar opiniões pessoais. Devem se relatar os fatos com clareza, né, ser claro, não deve ter aqueles... Por mais que sejam pormenorizados, né, detalhes de colocar várias pessoas pra poder pesquisar, pra poder investigar, o fato que eu relatar no meu texto, eu preciso mostrar com clareza. A pessoa precisa entender sobre o que eu estou falando. É necessário utilizar uma linguagem precisa com palavras apropriadas, né, Evitar aquele monte de coisas que ninguém vai entender nada. Vai direto lá com as observações que você queira fazer, ao que você queira colocar no texto de você. É conveniente que o texto tenha um começo atrativo e um desenvolvimento interessante. É lá no caso da manchete, tá, esse começo atrativo. Esse texto, esse tema, que chame a atenção do leitor, tá certo? Então, tem que ter cuidado em relação a isso. Agora, pessoal, eu gostaria só que vocês prestassem bastante atenção nesse lembrete aqui. Aqui tem uma... Um acento, bem que noção, avaliação do acento aqui. Só que vocês prestassem atenção o seguinte. Lá no roteiro de vocês, no roteiro de vocês tem livro 2, né, no roteiro das avaliações de estudo. Eu já coloquei no grupo, mas eu só estou aqui reforçando isso e lembrete a vocês. É o livro 1, tá bom? É o livro 1, deixa eu só mostrar aqui, olha. Livro 1, vocês olhem lá. Livro 1 é o capítulo 2, páginas 24 até 30, 40 até 35. As páginas e o capítulo está correto. Só o livro, né, que ao invés de eu colocar o livro 2, ao invés de eu colocar o livro 1, eu coloquei o livro 2, tá bom? Mas é o livro 1, continua sendo o capítulo 2 e as mesmas páginas, tá certo? Amanhã, ou durante os plantões, até chegar nessa prova, vou dar mais uma reforçada pra vocês não esquecerem. Mas eu acredito que tenha ficado claro. Eu coloquei no grupo e vocês, agora eu colar lá que tinham entendido, tá certo? Então, eu espero ter ajudado, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar. E até o nosso próximo encontro. E o acentinho aqui na avaliação.